Ei garçom, você sabe quem é aquela mulher lá na mesa do canto Tô desconfiado que tem algo errado porque chora tanto Não sai do celular, não para de chorar, é de causar espanto Ei garçom, pega esse bilhete discretamente e entregue pra ela Se possível insistir até descobrir qual o nome dela Parece familiar o seu jeito de olhar, eu tô ligado nela Se o nome for Ana Maria, eu penso nela noite e dia Foi eu quem pisou na bola, por isso ela foi embora e me deixou nessa agonia Pensei que eu ia morrer, quando ouvi o garçom dizer Ela é sua Maria, que há tempo você não via, tá esperando pra te ver Chega mais que ela te espera e diga tudo pra ela, esta é a sua chance E se ela te aceitar, prometa sempre lhe amar, muito, muito mais que antes Se o nome for Ana Maria, eu penso nela noite e dia Foi eu quem pisou na bola, por isso ela foi embora e me deixou nessa agonia Pensei que eu ia morrer, quando ouvi o garçom dizer Ela é sua Maria, que há tempo você não via, tá esperando pra te ver Chega mais que ela te espera e diga tudo pra ela, esta é a sua chance E se ela te aceitar, prometa sempre lhe amar, muito, muito mais que antes E se ela te aceitar, prometa sempre lhe amar, muito, muito mais que antes E se ela te aceitar, prometa sempre lhe amar, muito, muito mais que antes Anaí Anaí, as arpas sentidas soluçam arpejos que são para ti Anaí, teus acordes lembram a imensa bravura da raça Tupi Anaí, Anaí, rinde a flor agreste da voz tão suave como o aguai Anaí, Anaí, teu vulto no campo difere entre as flores pela cor rubi Defendendo altiva tua valente tribo, foste prisioneira Condenada a morte já estava teu corpo envolto a fogueira Enquanto as chamas a estavam queimando Numa flor tão linda se foi transformando Os teus inimigos fugiram dali As aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí Anaí Vinde a flor agreste da voz tão suave como o aguai Anaí, 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 Anaí Teu vulto no campo difere entre as flores pela cor rubi Anaí, 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 Anaí Anaí Ainda peça de as flores pela cor rubi Ainda peça de as flores pela cor rubi O que você vê queimando Ainda peça de as flores pela cor rubi Ainda peça de as flores pela cor rubi Quando entro no meu camarim E me vejo diante do espelho Chego até ter vergonha de mim Um palhaço ali de joelhos Chorando a perda do amor Que na vida não soube encantar Ser palhaço é uma magia Que leva alegria pro povo vibrar As cortinas vermelhas se abrem E começa um show de palhaçada Somos quatro artistas no palco Fazendo a plateia cair na risada Mas ninguém consegue imaginar O tamanho da dor no meu peito É ver minha paixão bem na frente Aplaudindo a gente com outro sujeito É ver minha paixão bem na frente Aplaudindo a gente com outro sujeito Quando saio do meu camarim Tudo volta à realidade Me afogo numa dose forte Pra esconder toda minha saudade Vou brincando nos palcos da vida Disfarçando a minha solidão Só o amor dela pode dar jeito Pra arrancar do peito essa louca paixão As cortinas vermelhas se abrem E começa um show de palhaçada Somos quatro artistas no palco Fazendo a plateia cair na risada Mas ninguém consegue imaginar O tamanho da dor no meu peito É ver minha paixão bem na frente Aplaudindo a gente com outro sujeito É ver minha paixão bem na frente Aplaudindo a gente com outro sujeito Aplaudindo a gente com outro sujeito Sai, deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba Feito o uivo de um cão É feitiço que não sai De lacera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que não desmancha É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É um galho que se dobra Sob o corte do facão É o mar que não desmancha É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Passarinho na gaiola Feito gente na gaiola Feito gente na prisão Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o mar que sai dos olhos Não, 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 não No embalo da rede macia, enquanto eu dormia comecei a sonhar Vi um anjo em nuvem de incenso, pedindo silêncio para Deus falar O sermão ia ser tão profundo, que jamais o mundo seria igual Contaria o fim da história, na vitória do bem ou do mal Então vi traficantes de drogas, vendendo rosas na porta da escola E um mendigo escravo da dor, recebendo amor ao invés da esmola Eu vi os fuzis dos bandidos, soltar coloridos balões pras crianças Eu vi um menor delinquente, arrancando da mente o ódio e a vingança Eu vi bombas de hidrogênio, ao invés de veneno, lançando perfume Sobre a extensa copada da mata, a lua de prata estendia seu lume Vi canhões de poder violento, lançando ao vento pétalas de flor Aviões equipados pra guerra, espalhando na terra poemas de amor Eu vi o rosto de Deus, mas nos olhos seus não vi felicidade Pois no fundo só ele sabia, que aquilo que eu via não era verdade Começou a falar a mensagem, mas a santa imagem desapareceu Acordei sem saber o final da palavra fatal da mensagem de Deus 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 A mãe daquele menino Que num destino marcado Um dia tombou na estrada Nas aspas de um boi malvado Esse triste acontecido Deixou-me amargo o legado Quando vejo outros meninos Nos sertões que eu tenho andado Meu coração ressentido Guarda a imagem da porteira Junto a uma cruz de madeira Por onde cruzava o gado A mãe daquele menino Em sua carta dizia Que toda noite sonhava Que o filho lhe aparecia Pra ouvir o meu berrante O menino lhe pedia Depois saia correndo E num facho de luz sumia No outro dia No outro dia cedinho Em ouro fino Em ouro fino cheguei E junto àquela porteira O meu berrante O meu berrante toquei Fiz uma prece em silêncio Em seu berço derradeiro Meu berrante companheiro De presente ali deixei Voltei outra vez no tempo Vendo a tropa na poeira E quando a noite chegou Ao repontir da boeira Alcei a perna no baio E em meio à polvadeira Eu juro que vi o menino Me acenando da porteira Arranque do peito Esse coração E troque por outro Que seja bonzinho Que tenha mais um pouquinho de amor E saiba ao menos Me fazer carinho Se for desse jeito Precisa ter fim A sua maneira Não suporto mais Eu não sou de ferro Para resistir Tanta maldade Que você me faz Não sei o que pensa Essa cabecinha Que só me maltrata Sem explicação Eu sempre te amei Com sinceridade Nunca dei motivo Para tal razão Se for desse jeito Precisa ter fim A sua maneira Não suporto mais Eu não sou de ferro Para resistir Tanta maldade Que você me faz Será que não Sou mais seu amor querido Será que meus beijos Não tem mais sabor Eu te entreguei Todo meu carinho Você simplesmente Nunca deu valor Se for desse jeito Precisa ter fim A sua maneira Não suporto mais Eu não sou de ferro Para resistir Tanta maldade Que você me faz Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Amigo Amigo Você não morre mais Ainda hoje Estava pensando em você Por que amigo? Foi bom Você aparecer aqui Faz muito tempo Que a gente não se vê É, faz mesmo Puxa a cadeira E senta aqui perto de mim E pro garçom Eu vou pedir Um copo a mais O que tem feito Por aí ultimamente E a sua esposa Meu amigo Como vai? Escuta que eu vou te contar Amigo Você não sabe da maior Minha mulher Já não vive mais comigo Ah, eu não acredito Ela só brincou Com os meus sentimentos Ninguém merece Ter um amor bandido É, ninguém merece E nem bebendo Eu encontro a minha paz Pra amenizar um pouco Da minha dor E o pior É que eu gosto Tanto dela Está difícil Viver sem O seu amor O que que a gente faz então, amigo? Amigo Então é bom que se conforme Não é o único A sofrer de solidão Pois eu também Estou sofrendo desse mal Estou vivendo A tempo sem minha paixão Quando a saudade Bate forte no meu peito Corro pro bar E tomo uma dose pura Ou uma trégua Pro meu pobre coração Já que pra dor de amor Amigo não tem cura Amigo então é bom que se conforme Não é o único a sofrer de solidão Pois eu também Estou sofrendo Pois eu também Estou sofrendo desse mal Estou vivendo A tempo sem minha paixão Quando a saudade Bate forte no meu peito Corro pro bar E tomo uma dose pura Ou uma trégua Pro meu pobre coração Já que pra dor de amor Amigo não tem cura Não tem cura Não tem cura Não tem cura Pra realizar os desejos seus Me virei no avesso Pra te agradar Sempre que te procurei Não me atendeu Se tem outro alguém Diz pra mim agora Fale a verdade É melhor assim O que eu não quero É ficar sem saber O que fiz de errado Pra não merecer O amor que um dia Prometeu pra mim Sei que vou sofrer Mas um dia passa Uma noite vai Outro dia vem Quando o amor acaba Entre um casal A melhor saída É buscar outro alguém Siga seu caminho Tente me esquecer Vou me levantar Tenho que seguir Vou encontrar alguém Nessa minha estrada Não quero comigo A estrela apagada Que em meu céu Nenhuma vez Brilhou pra mim Aô, preferido Olha quem tá chegando Pra cantar com a gente Os nossos amigos Teodoro e Sampaio Deixa com a gente Leandro Mota e preferido Se tem outro alguém Diz pra mim agora Fale a verdade É melhor assim O que eu não quero É ficar sem saber O que fiz de errado Pra não merecer O amor que um dia Prometeu pra mim Sei que vou sofrer Mas um dia passa Uma noite vai Outro dia vem Quando o amor acaba Entre um casal A melhor saída É buscar outro alguém Siga seu caminho Tente me esquecer Vou me levantar Tenho que seguir Vou encontrar alguém Nessa minha estrada Não quero comigo A estrela apagada Que em meu céu Nenhuma vez Brilhou pra mim Que bonitos ojos tienes Debajo de estas docejas Que bonitos ojos tienes Debajo de estas docejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Sale rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Sale rosa E de si Ben irmosa Eres linda 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 Como el tambor De una rosa Música Se por pobre me desprecias Eu te concedo razão Eu te concedo razão Se por pobre me desprecias Eu não te ofrezco riquezas Te ofrezco meu coração Te ofrezco meu coração A cambio de minha pobreza Malagueiro 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 Eu quero aproveitar o tempo que tenho contigo Quero teu abraço, quero teu abrigo Quero fazer tudo que quiser fazer Eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo Pra você lembrar de cada segundo Desse fim de semana de amor e prazer Pai, o que será que está acontecendo? Veja seus filhos estão sofrendo Angustiados em busca de paz Pai, o mundo está vivendo um pesadelo Ouça nosso grito, nosso apelo Pelos seus filhos faça alguma coisa, pai Pai, o sangue está manchando o chão O ódio toma conta do coração Pai, está difícil de viver Pai, acenda a luz e nos mostre o caminho Põe mais amor no coração, tira o espinho Que fere tanto e faz os seus filhos sofrer Pai, a violência se espalha e assusta Nas ruas vidas caem, tiros se escuta Tem inocente pagando sem dever Pai, tão se esquecendo que tu és dono do mundo Tão colocando dinheiro acima de tudo Venha depressa, pai, nos socorrer Pai, o sangue está manchando o chão O ódio toma conta do coração Pai, está difícil de viver Pai, acenda a luz e nos mostre o caminho Põe mais amor no coração, tira o espinho Que fere tanto e faz os seus filhos sofrer Pai, a violência se espalha e assusta Nas ruas vidas caem, tiros se escuta Tem inocente pagando sem dever Pai, tão se esquecendo que tu és dono do mundo Tão colocando dinheiro acima de tudo Venha depressa, pai, nos socorrer Não sou como as nuvens, se acima de tudo Não sou como as nuvens, se acima de tudo Nuvens que trazem as chuvas ou as andorinhas que enfeitam o céu Não sou como as flores com o seu perfume, nem as abelhas que fazem o mel Não sou o poema que lhe toca a alma, nem sou a mais linda canção de amor Desde aquela hora que você foi embora, meu bem na verdade já nem sei quem sou Quem der eu tivesse o dom de um quixote, entender um pouco sobre Babel Fosse a viagem que tanto sonhou, num lindo encantado barco de papel Quem der eu pudesse pairar sobre as flores, pra colher o néctar que fabrica o mel Quem der eu pudesse ser todas as flores e a pedra preciosa desse seu anel Quem der eu pudesse abrir a janela, onde o poeta busca inspiração Olhar as estrelas, conversar com elas, numa parceria escrever canção Mas talvez elas somente dissessem, escute a quem nem sempre brilhou Nunca se joga de corpo e alma, pra se arriscar no jogo do amor Oh Cornélio Procópio, esta é a homenagem de Leandro Mota e preferido a capital do norte pioneiro Eu canto com alegria, pra minha cidade bonita Fala em Cornélio Procópio, terra tão bendita As ruas e avenidas, seu povo hospitaleiro O Cristo sempre abençoa, capital do norte pioneiro De dia o sol nos aquece, a noite a brisa refresca A lua brilha no céu, sua gente orando agradece Por esta terra vermelha, deste chão tão fecundo Cornélio Procópio tem as mulheres mais lindas do mundo E a natureza é exuberante Sua riqueza vem do trabalho Sou o pé vermelho Vou te mostrar A cidade orgulho Do Paraná Flor de jardim, Cornélio Procópio Chuva de prata, Cornélio Procópio Céu estrelado Cornélio Procópio Cidade encantada Somos folhas do mesmo galho Somos tronco da mesma raiz Cornélio Procópio Querida Lugar de gente feliz Flor de jardim, Cornélio Procópio Flor de jardim, Cornélio Procópio Chuva de prata, Cornélio Procópio Céu estrelado Céu estrelado, Cornélio Procópio Cidade encantada Céu estrelado, Cornélio Procópio Somos folhas do mesmo galho Somos tronco da mesma raiz Cornélio Procópio Querida Céu estrelado, Cornélio Procópio Lugar de gente feliz Is, 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 is Amor Amor Você era só alegria Cantava, brincava, sorria E a gente era tão feliz Me lembro de ti toda hora Não sei por que foi embora Me deixando tão triste aqui Já não ouço mais os teus passos Sinto falta dos teus abraços Da tua voz e dos teus carinhos Tudo aqui ficou tão vazio Os meus dias perderam o brilho Tá difícil a vida sozinho A saudade que nunca passa Pra mim nada tem graça É um eterno tormento Essa dor que nunca tem cura Agonia, amargura Misto de sofrimento Como posso encontrar Minha paz Se eu sou incapaz De curar a ferida Desde quando você Foi embora Nessa mesma hora Acabou Minha vida A saudade judia A saudade judia Demais É uma estrada Que nunca tem fim A distância Só me maltrata Pois não tenho Você perto de mim A saudade que nunca passa Pra mim nada tem graça É um eterno tormento Essa dor que nunca tem cura Agonia, amargura Misto de sofrimento Como posso encontrar Minha paz Se eu sou incapaz De curar a ferida Desde quando você Foi embora Nessa mesma hora Acabou Minha vida Minha vida A saudade judia Demais É uma estrada Que nunca tem fim A distância Só me maltrata Pois não tenho Você perto de mim A distância Só me maltrata Pois não tenho Você perto de mim Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Fiquei procurando pra ver se encontrava Alguém que pudesse talvez me ajudar Entrei numa loja perto de uma esquina Onde uma menina se pôs a me olhar Ela aproximou e foi me perguntando Meio gaguejando consegue falar Eu quero comprar uma linda boneca E como relíquia pretendo guardar Ela me falou com a voz fascinante Só existe uma se acaso agradar Mas eu respondi, diz o preço primeiro Talvez meu dinheiro não dê pra comprar Brincando e sorrindo ela sim me falou Com esse que tem você pode levar Com muito prazer aceitei a proposta Mas o meu dinheiro ela não quis pegar Então compreendi que a boneca era ela Surpresa tão bela que me emocionou Estou tão feliz por ter me ajudado Boneca falante, meu grande amor Os caminhoneiros deixaram o volante Parando o gigante chamado Brasil Foi com greve e com luta Mas essa disputa Deus abençoou e o governo sentiu Com coragem e determinação Pararam o seu caminhão Mostrando pra toda nação Que o caminhoneiro tem garra e tem bril Aô, amigos caminhoneiros de todo o Brasil Vai aqui o abraço de Leandro Mota e Preferido Enviar um ofício ao senhor presidente Que não atendeu aos nossos anseios Com uma carta pedindo a vossa excelência Tenha compaixão de nós caminhoneiros Não podemos pagar nossas contas Sustentar a família tá feio O pedágio come o que ganhamos E a alta do diesel nos quebra no meio Em 2018, 21 de maio Formou-se uma grande paralisação Fechando estrada as grandes rodovias Foram a Brasília buscar solução Presidente mostrou resistência Caminhoneiros firmes na adesão Vem o povo e apoiou seus guerreiros Mostrando a força de uma nação Cruzar o país com a carga pesada Não é brincadeira nem pra qualquer um Com sol e com chuva e sem ter feriado Transporta o progresso sem problema algum Governantes olhem com carinho Essa classe merece atenção O Brasil sem o caminhoneiro É um alicerce sem sustentação Aô, irmãos caminhoneiros Esta música é a nossa homenagem e agradecimento a cada um de vocês Aô, irmãos caminhoneiros, esta música é a nossa homenagem e agradecimento a cada um de vocês Aô, irmãos caminhoneiros